Cadra, cadalhas, é o Rochester aqui de novo pro canal, jogando com o Rochester, tá ok? Hoje é um dia muito especial, um dia supra suma sim, vai ser um dia épico, na qual eu, você, everyone, everyone around, a gente vai terminar a série Resident Evil 4, ok? Nós vamos terminar, nós vamos colocar um ponto final nas tramas de Saddler, tá ok? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai terminar, como eu disse, a história, o modo história, o campanha do Resident Evil 4, e depois tem uns vídeos adicionais que eu havia prometido do Mercenaries, os vídeos adicionais daquelas práticas de tiro, dos bonequinhos falantes, os mamulucos, e tudo certinho, tá ok? Vamos aqui, chapter end, eu tenho que dar um load, foi onde nós paramos, a que, tá ok? Foi a que nós paramos, tá bom? Vamos logo, loading, please don't turn, load complete, ok, tá ok? Beleza, nós paramos aqui, nós havíamos removido as las plagas do corpo da Ashley e do Leon, tá? Aqui nós estamos no laboratório, muito fedido, nós viemos daqui, olha só, deixa eu deixar a menina aqui, nós descemos por aquela escada, eu tomei umas porradinhas dos idiotas aqui, deixa eu carregar, deixa eu carregar, beleza, daqueles dois gigantes que estavam aqui e alguns ganados que estavam aqui também. Nós fomos direto para lá, porque eu estava com pouco tempo para fazer o vídeo, nós fomos direto para cá, aconteceu o CG e acabou a cena, tá ok? Agora nós vamos para o dia de hoje, chega de fazer retrospectiva, tá? Eu vou por esse lado, aqui, onde eu estava, onde a Aira deu umas metralhadas no Cedar e nós não sabemos o que aconteceu, tá ok? Não sabemos o que aconteceu com ela, não sabemos o que aconteceu com ele, mas nós viemos para aqui, pegar alguns itens que estão presentes aqui. Vamos vasculhar tudo por aqui para ver se tem alguma coisinha, aqui aparentemente não tem nada. Vamos subir esta rampa linda, vamos virar, tá? Vamos virar e virar. Aqui já tem uma munição de magno que eu já estou vendo, perfeito para nós, uma ervinha vermelha, que coisa, meu Deus do céu! Tá, vamos ver o que tem aqui, ervinhas, eu vou combinar isso aqui com isto e, tá, isso aqui com, não, eu fiz besteira, mas tudo bem. Isso aqui vem para cá, eu vou utilizar depois, tá, isso aqui vai ficar assim mesmo, precisava de uma ervinha vermelha, Muitas ervinhas vermelhas, no caso. Tá, eu vou carregar, eu não vou carregar nada, eu não vou dar upload em nada agora porque não tem mercador aqui, eu preciso encontrar algum mercador, tá? E vamos descer por aqui, posso descer por aqui? Não, não posso porque embaixo tem um fuego que pode queimar o meu olho, tá ok? Ai, eu estou muito eufórico, meu Deus, vai terminar essa série? Chega. Tá, vamos sair daqui, acho que eu peguei todos os itens presentes nesta sala, será que dá para eu dar um tiro aqui e parar? Tá, se eu for por aqui, eu vou naquele mercador lá, que estava do lado de fora, mas eu não quero falar com ele, tá? Eu quero falar com o que está lá na frente, nós vamos para lá agora, tá ok? Então tá ok. Beleza, Creuza, beleza, vamos sair daqui, beleza. Na paz, na paz, suave, tranquilo, calma, 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 sobe devagar, calma, vamos, vamos, vamos. Vamos, deixa Ashley aqui, mais a ervinha amarela, munição de shotgun, tem 5, e o último file, eu creio, do game, tá ok? Our mission, the real power of the United States lies in three areas, just the department, the administrative, bodies and the military. In order to control these areas, we must blablabla, fuck. Tá, lembrando que a tradução do file, assim como todos os outros, está na descrição do vídeo, quem tiver interesse, vai lá e dá um check. Tá ok, vamos sair fora daqui. You can't leave o quê? You can't leave Ashley behind. Ashley, come here, you bitch. Ok, now you're on my side. Tá, beleza. E tem umas coisas para pegar aqui e aqui, beleza. Granada sendiária, munição de TMP, nas quais nós vamos utilizar agora. Tem itens escondidos aqui, só que tem uma ervinha também. Eu preciso de uma vermelha, tem vermelha. Não, não tem vermelha. Não tem ervinha vermelha. Tá, isso aqui vem para cá. Isso aqui vem para cá. Não, isso aqui não vem para lá não, porque vai que, né, eu posso utilizar dela. Tá, e deixa eu ver como é que está a minha situação. Eu vou dar um upgrade na minha... Deixa eu ver como é que está a Broken Butterfly. Se cabem mais balas nela. Tá ok? Lembrando que nós vamos enfrentar Osmund Cesar. Ou seja, Final Boys. Tá ok? Turn up. Broken Butterfly Exclusive. Tá, ela já está no máximo. Qual outra arma que falta? Alguma coisa aqui. Rifle semi-alto. Falta o quê? Power. Não, não quero power. Vai dar mais alguma coisa aqui. Não. Deixa eu ver se eu posso comprar um negócio aqui. Um sprayzinho. Não, não posso comprar um spray. Tá ok? Scope Mind Thrower. Será que eu compro? Acho que não. Não é necessário, né? Ela está até ligada. Eu vou fazer o seguinte. Tá, eu tenho uns itens para vender. Deixa eu ver aqui. Keys and Treasures. Caraca, só isso? Só isso para vender? Então não vai acontecer nada. Eu só apenas vou carregar a minha Broken Butterfly. Tá? Essa forma linda. Qual outra arma que eu vou carregar? Tá, o resto eu faço na poada. Isso aqui deixa eu carregar agora também já. Porque né? Vai que né? Ah, o que mais? Deixa eu virar essa câmera um pouco para cá. Está tudo certinho. Tá, está tudo na paz. Tá, deixa eu ver aqui. Cara, eu estou alfórico. Estou aflito. Eu não posso passar vergonha aqui de jeito nenhum. Tá ok? Então, vamos para lá. Beleza, eu vou ficar com essa arma aqui mesmo. Deixa eu já adiantar para vocês. Tem dois meios de nós matarmos o Osmond Sadler. Tá ok? O primeiro é Nabala. Tá? E o segundo é você utilizar de um Rocket Launcher que o próprio game disponibiliza para você. Na hora que eu estiver batalhando com ele. Aí ainda vai jogar para mim. Tá ok? Ah, não vem reclamar de spoiler. Não que você ia ver em 10, 5 minutos. Tá? Quem reclamar de spoiler já sabe. Vai para a farofa. Tá ok? Então, vai acontecer o seguinte. Tem dois meios de você derrotar o Sadler. Nabala utilizando todas as suas munições até ele morrer. E com a ajuda do Rocket Launcher especial. Special Rocket Launcher. Tá ok? Até um especial Rocket Launcher porque ele é vermelho. Diferente do outro que é marrom ou preto. Não sei. Dane-se. Tá ok? Então, vamos para lá. The final battle. The final boss. The final countdown. We're gonna crash him. We're gonna push him. We're gonna kick his ass. We're gonna beat motherfucker off. Yeah. Dane-se. Tá? Cansei de improvisar. Vamos lá. Something's not right. Ashley, you stay here. Ada! Ada! Better try a new trick, cause that one's getting old. You can. I've been better. What's so funny? Oh, I think you know. The American prevailing is a cliché that only happens in your Hollywood movies. Oh, Mr. Kennedy. You entertain me. To show my appreciation, I will help you awaken from your world of clichés. Ada, stand back. Oh, my God. Vocês viram como ele ficaram, como ele ficou lindo. Como eles ficaram, né? Porque é um monte de cabeça e tentáculo. Emergency. Locking down elevator. Tá? Tá ok. Ó. O que a gente vai utilizar muito contra esse babaca? A TMP. Você notou que ele tem uns tentáculos assim, né? Ele tem umas perninhas. Nesses tentáculos tem olhos, tá? Por incrível que pareça. Você tem que dar um tiro só nesses tentáculos. Por que que acontece? Dá um tiro. Aquela cabeça central dele assim, na cabeça dele tem tipo um olho assim na boca dele. Igual vocês viram, certo? A gente tem que dar bastante tiro de arma pesada, com armas de calibre alto, naquele olho, naquele certo momento, tá ok? Vai ser auto-explicativo, tá? Uma outra coisa que ajuda muito é você abusar das granadas. Se você atirar a granada perto assim, embaixo do corpo dele, ou a própria Mind Thrower, a explosão, o Bladius dela, afeta esses olhinhos também dos tentáculos. Por que os tentáculos? Por que você acertando os tentáculos, ele fica todo nha-nha-nha-nha e mostra a boquinha assim pra você, tá ok? Como eu disse, vai ser auto-explicativo, mas já vai estar aqui. Cadê o olho? Ah, lalala. Ah, ele fechou o olho. Ele fechou o olho. Meu Deus, já comecei apanhando. Eu comecei fazendo coisa errada. Sai de perto de mim, por favor. Beleza. Ele faz isso e nós temos que dar muitos tiros de coisas pesadas. Esse maldito. Ah, ali, não abaixa não, idiota. Não abaixa não. Não seja idiota, tá ok? Nossa, mas já? Já se recuperou? Ele já se recuperou. Então a gente vai ter que correr daqui, tá? Vamos sair fora daqui o mais rápido possível. Pelo que eu percebi, esse jogo aqui dá uma roubadinha. Porque no Playstation 2 não era tão difícil assim, meu Deus. Oh my God. Vamos usar a lança Centex dele, tá ok? Oh meu Deus. Sai de perto de mim. Beleza. Ele vai ficar todo melequento com os olhinhos de fora. Sai de perto de mim, por favor. Beleza. Mostre seu olho para mim, no bom sentido. É claro. Por favor, né? Por favor, né? Opa. Toma uma. E tome... Nossa, mas não era só uma porrada que precisava? Eu precisava dar duas nele seguidas. Meu Deus. Esse cara, pelo jeito, vai ser difícil. Oh, já levou metade do meu sangue. Deixa eu ver se tem uma ervinha solta aqui. Tem você. Vai ser você mesma. Vai ser você mesma. Vai ser você mesma. Vai ser você mesmo. Tá ok? Eu não vou utilizar essa aqui não. Eu vou utilizar você. Porque você é mais eficaz. Opa, toma na fuça. Sai de perto de mim. Filha da puta. Tá. Ó. Vou pegar a Broken Butterfly de novo. Em vez de vocês usarem as armas, também, vocês podem optar por subir em cima dele. Tem um comando. Um climb. Tá ok? Deixa eu já jogar uma aqui. Na hora que ele ficar com graça de novo. Olha só que bonito. Eu vou fazer o comando pra vocês verem, hein? Vai, 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 vai. Yeah, boy. Tome na força. Tá. Deixa eu ver por onde eu fiquei aqui. Mais uma pra você. Toma. Para que eu vou te ser idiota. Tá. Agora é só esperar a Ida jogar aquele Rocket Launcher pra mim. Especial. Tome. Mais uma. Agora a gente alterna entre o Lança-Sensex. Tá. De novo. Toft. Sai de perto de mim. Opa. Tomei na fuça. Quase que ele arranca todo o meu sangue, meu Deus do céu. Tá. Tá. Eu vou utilizar isso aqui. Porque o meu sangue está perigoso. Tá ok? Cadê você, maldito? Cadê você, maldito? Tome. Mais uma. Mais uma. De Lança-Sensex na sua fuça. Tá ok? Ai, ai, ai. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Se as coisas continuarem assim, está ótimo para morar. Tá ok? Espero que as coisas continuem assim. Espero que as coisas continuem. Opa. Toma na fuça, filha da fuça. Toma que você vai morrer hoje. Opa. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Sai de perto de mim. Ele já está ficando meio lentão. Então. Isso significa que estamos com sorte. Estamos com sorte. Ok? Estamos com sorte. Beleza. Quase. Tem mais alguma aqui. Tem a última. Vamos ver se causa algum efeito. Beleza. Eu espero que não fique encurralado. Beleza. Ótimo. Agora mais um tirinho de Broken Butterfly nele. Tá? E está tudo nos Trinks. Está tudo nos Trinks. Morra. Beleza. Agora eu não tenho mais explosivos. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Não sei se dá certo ou não. Mas eu vou tentar essa aqui. Tá? Vamos ver se dá certo ou não. Nossa. É a mesma coisa que nada. Que droga. Tá. Vou ter que dar um rolê nele. Ele vai me pegar. Aqui ele vai me dar porrada. Ai. Sorte que não acertou. Muita sorte que não acertou. Tá? Muita sorte que ele não acertou. Ele está vindo atrás de mim. Deixa eu ver aqui. Eu tenho mais Lança-Sintex? Não tenho. Vamos usar o Rifle então. Acertar alguma coisa nele. Corpinho. Ah. Mais uma. Nossa. Mais uma nada. O cara ficou louco da vida. Oh. Que que é isso? Sai de perto de mim. Sai de perto de mim. É ruim se ele me pegar. Aí. Opa. De novo. De novo. De novo. De novo. Eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que tomar muito cuidado com ele. Agora eu precisava de coisas explosivas. Cara. Mas eu não tenho nada. Deus. Vamos utilizar então isso aqui. Né? Olha o olho ali. Opa. Já era. Quase. 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 Eu esqueci de falar. Ele faz isso. Tá? Morra. Morra. Ah cara. Acertei. Acertei o olho. Acertei o olho. Perfeito. Vamos pegar mais uma com a Broken Butterfly. Tá? Vamos torcer para eu acertar aqui o olho dele de novo. Beleza? Tá. O que mais agora? Isso aqui mesmo. Cadê o zói dele? Cadê o zóinho? Mostre o zóinho. Mostre o zóinho. Mostre. Mostre. Cacete. Mostra, filha da puta. Cadê o... Morra. Ahaha. Beleza. Mais uma, otário. Mais uma e você vai para o... Cadê? Vai, Leon. Acerta logo. Ah, não. Aí. Aí, aí. Eu jogo o bagulho para mim. E a gente tem que ir lá correndo pegar o trem. Tá ok? Aí, não posso. Vai, 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 vai. Tem que dar tempo. Beleza. Deu tempo, deu tempo, deu tempo. Aqui está... The Tank Rugged Nosher Special. Olha só. Eu posso utilizar isso. E matar ele. Ou eu posso guardar isso se eu quiser e vender depois. Ou usar em quem eu queira. Como não tem mais bosses, não tem mais chefes. Eu vou utilizar. Se tiver os haters, idiotas, para pedir de novo para passar na bala. Eu vou passar na bala. Não necessita. Tá ok? Por quê? Eu tenho muito espaço aqui. Está tudo a favor de eu usar este Rocket Launcher. Tá ok? Fora que, para que eu vou ficar gastando minhas munições? Se o próprio jogo me disponibiliza isso, tá ok? Então vai ser ele. Vamos esperar o babaca vir para cá. Deixa eu ver se eu tenho mais... Tá, eu só tenho um sanguinho. E tem o que aqui? O que tem aqui? O que tem aqui? Hand Grenade. Cadê o babaca? Ah, ele está lá morrendo. Ele está lá morrendo. Tá, será que eu acerto ele daqui? Não, eu vou esperar ele chegar aqui, vai. Aqui ele faz a coisa certa. Enquanto isso, eu vou dar uns tirinhos de reflé nele, tá? Ó, vem. Homem, seu babaca. Toma, seu filha da puta. Tem mais uma? Ah, tem mais uma? Toma, covaca. Tem mais uma? Tem mais uma? Quem sabe eu te mato com porrada. Ele não te mata com Rocket Launcher. Tá? Quem sabe? Quem sabe? Meu Deus. Nossa, eu sou Jedi aqui, velho. Eu sou ninja. Ai, meu Deus. Beleza. Ele está aqui na minha frente. Eu não posso errar esse Rocket Launcher. Cara, eu não posso errar. Eu não posso errar. Morra, morra, morra. Toma. Morra, morra, morra. Morra, morra, morra. Morra, 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 morra. Ada, você sabe o que é isso? Morra, 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 morra. Morra, morra, morra. Ela realmente empurra. Aqui, pegue. Muito bem. Muito bem. Muito bem. A gente vai ter que correr. A gente vai ter que correr muito. A gente vai ter que pegar o dinheiro aqui que ele deixou, tá? Tem alguns itens aqui também, se eu não me engano, tá? Mas não tem problema não. Tem só uma ervinha ali. Caso eu não dê tempo, a ele inteira vai explodir. Eu vou morrer e todo mundo vai ficar de cara comigo, tá? Mas não tem problema não. Então, eu já estou... Opa, deixa eu aumentar isso aqui um pouco. Não estou ouvindo nada. Eu já estou preparado. Vamos correndo, vamos correndo, vamos correndo. Nós temos que sair daqui. Temos que tirar a Ashley daqui, tá? Temos que fazer muita coisa em dois minutos e três segundos. Meu Deus. Meu Deus. Tá frenético. Vamos lá. Vamos lá. Uh. Yeah. Vamos. Nós temos pouco tempo. Nós temos pouco tempo. Ela nos deu... Ela nos deu uma chave. Uma chave de um jet ski. Nós temos que pegar o jet ski que tá na caverninha e cair fora daqui. Oh, meu Deus. Vamos sair fora logo. Corra, Leon. Corra, Ashley. Corra como um vento. Corra como nunca vocês correram na vida antes. Jump down. Beleza. Agora, Ashley. Venha, menina. Perfeito. Menina folgada. Saia da minha frente, sua vagabunda. Corre comigo. Venha. Me ciga. Me ciga. Você está me seguindo? Creio que sim. Vamos sair daqui. Get on. Use. Aliás, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Papapá. Não tem. Da última vez eu fiquei perdido. Nananã. Não tem nada. Isso. Não tem nada aqui. Nem um item. Nem uma joia. Nem nada. Get on. Use. Vamos lá. Rápido. Meu Deus. Vamos logo. Rápido. Hang on, sweetheart. Hang on, sweetheart. Provavelmente eu vou morrer aqui no final do jogo, tá? Porque é uma coisa que eu sempre faço, mas não tem problema não. Não tem problema não, porque se eu morrer, eu vou voltar da onde eu matei o Seder. Oh my god. Eu morri. Não, brincadeira. Foi de propósito porque os caras estavam falando que eu não morri nenhuma e eu tenho que morrer. Tá ok? Eu vou morrer várias vezes aqui. Perfeito. Per-feito. E os jetski? Vocês queriam que eu morresse uma vez? Eu morri uma vez batendo o jetski na parede. Quer mais uma? Vamos bater mais uma então. Ih, haha. Ih, ó. Tá. Beleza. Tá tudo na paz. Tá tudo tranquilo. Vamos para cá. Agora vamos para cá. E agora vamos reto. Yeah boy. Rampinha para nós. Uhuu. Sou radical. Yeah. Um flip para frente. Oh my god. Bum. 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 Começou tudo a explodir. Tá ok? Behind us. Behind us. Just hold on. Just hold on. Just hold on. Agora é uma parte que eu vou morrer pela segunda vez. Tá ok? Let's do... Let's give an accelerate. Vamos dar uma acelerada. Opa. 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 Frenético. Tá ficando frenético. Estou morrendo demais. Oh my god. Quase morri. Oh my god. Ião. Tá. Tá muito mais difícil do que no Playstation 2. Tá muito mais difícil. Vamos. Tem que dar tempo. Tem que dar tempo. Direita. Agora. Direita de novo. E de novo. E aquela hora era esquerda. E foi. Ião. Ião. Uhuu. Uhuuu. Isso. Vai fora daí, nego. Já fez a missão. Onde você está? Leon! Come on! Come on. Diga-me. Ela é como uma parte de mim que eu não posso deixar. Vamos deixar isso. dentro. Ah. Que lindo. Ela chamou ele para sair e ele recusou. de novo. Tá? E assim. Acaba. O. Resident Evil 4. Game Design. Tá ok? Ó que perfeito. Ó que lento. Ó que tudo. Ó que tudo. Chegamos ao fim de Resident Evil 4. Eu não morri nenhuma vez. Mentira. Que eu morri de propósito agora. Os caras estavam falando que eu não vou morrer nenhuma vez. Mentira! Eu sou uma pessoa que faz surpresas. Para todos. Tá ok? E eu não vou fazer de novo. Vai ficar com essa uma única morte. Tá ok? Porque na vida a gente morre. Tá? A gente tem que morrer na vida. É regra. É lei. Tá? Vamos pular. Só que não tem necessidade. Detractors and events simply in this game are vicious and similar to actual persons living or dead. Explore the question. The game is protected under the laws in the Rackham Police Department. Answer the duplication. Disclosure of what is a major matter is that and find the dead pool. Huh? Hunnigan. Is that you? Finally. The line's Jack Free. Hey Hunnigan. No glasses. Forget the glasses. What's the status of the mission? I've rescued the subject. We're returning home. You did it Leon. Thanks. You know you're kinda cute without those glasses. Give me your number when I get back. May I remind you that you're still on duty. Story of my life. Assessing hard disk please don't turn off your system. Ok? Tá salvando automaticamente para mim. Que beleza meus canales. Que perfeito. Nós chegamos ao fim da nossa série. Campanha de Resident Evil 4. Cara eu tô muito feliz. Foram quase um ano aí de batalha Fazendo e editando Vídeos Foi muito bacana Foi a minha primeira série do canal Foi como eu Estartei o meu canal de games Foi muito perfeito pra mim Foi muito legal Eu não tenho muito o que falar Eu estou ficando emocionado, mentira Hit rate é 72% Animes killed Matei 1.011 inimigos E número de vezes que eu morri Uma, porque Eu não vou voltar, velho Clear time Nós demoramos 16 horas e 39 minutos Para bater o game Mas não tem tudo isso de vídeo, tá ok Meus canalhas, já de imediato Muito, muito, muito obrigado a todos Que me acompanharam ao longo Desta série, tá ok Eu sei quem me acompanhou desde o início Quem me apanhou Quem me apanhou As pessoas são realmente importantes para mim Eu não sabia que a gente ia chegar aqui com 4 mil inscritos no canal Não é qualquer canal que consegue tudo isso Não é querer me achar, mas Cara Eu divulgava muito mais quando tinha canal com banda E não chegava nem metade do que eu estou agora Nem metade da metade Então Muito obrigado Tá ok Voltando aqui no game Resident Evil 4 Vai ter os vídeos adicionais Como eu havia prometido Os mercenários De explicação de algumas armas De quais armas são boas Quais não são Tá O que você prefere E o que é bom para você jogar Sozinho Ou com Você dá Você dá Você dá dicas para seus amigos Tá ok Então não se preocupe Que ainda vai ter alguns games Algumas gameplays De Resident Evil What the hell game Os canalhas Se vocês gostaram desse vídeo Eu peço por favor E de toda a série Dá um like aí Faz aquele comentário Mega, super, super Aitra, Master, Blaster Supra Sumo Tá Super construtivo E se possível O favorito De vocês Tudo bem? Agradecendo de novo Muito obrigado Por terem assistido Grande abraço Fiquem bem E Tchau Au Yau Falou galera Valeu Yeah